Fala galera, beleza? Aqui é o canal Zumbi do Ubuntu. Galera, eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade eu tô meio que dando um arrumado né, porque tem um botãozinho, então eu queria mostrar para vocês só, como o canal também tem referência games, essa raridade aqui, na verdade esse aqui é o Lethal Force né, uma versão de 1993, se não me engano, da Nintendo, pode parar aqui ó, tá na caixa, legal, certinho, não sei se você lembra, porque na época eu lembro que tinha os joguinhos lá de atirar na tela, que eram os patos, esse aqui na verdade modificou e veio a versão com humanos né, vamos mostrar aqui né, bonitinho ó, a caixa, tá vendo aqui ó, escrito Lethal Enforce, Lethal Enforce, original da Konami, aqui ó, e aqui é o que vem, ó, manual original, tá vendo, a fita, o Lethal Enforce, original, final, os parafusos aqui, e a pistolona, bonitona aqui ó, uma pistola antiga, na verdade essa pistola, não sei se vocês sabem ó, olha aqui ó, 1993, interessantíssimo né, essa pistola aqui ela só funciona em TV de tubo tá, porque ela tem um, o próprio, uma bomba que tem lá né, uma bomba de elétrons que tem atrás é que fazia o dispositivo funcionar aqui né, porque aqui tem como fosse um diodo tal né, que é tipo aqueles emissores de coisa e só funcionava nas TVs antigas, as TVs mais novas não funcionam mesmo né, e aí então, dizendo que só funciona nas TVs mais novas, então não tem como testar, porque o que eu tenho aqui é uma TV de LG, eu vou pôr para vocês verem aqui, na verdade tem como fosse um tubo de crux né, não sei se vocês sabem, as televisão antiga né, que é uma bomba de elétron, e aí o funcionamento dessa arma foi feito para aquele tipo de dispositivo né, que é as TVs mais antigas, as TVs grandonas né, de tubo, então eu vou mostrar para vocês o jogo que funcionou né, porque não tem como mostrar o funcionamento da arma devido eu não tenho uma TV daquela lá mais. Vou pegar o Nintendão aqui que eu tenho, vou fazer um teste lá, bora então. Então, bora lá, inseriu a tua força, dá aquela, aquela que eu tenho para subir, e... Olha lá bichona, vai start aqui... Olha aqui tem o, então o que acontece, quando você tinha na televisão, ela seguia esse, tá vendo que tem um, tipo um, uma bolinha ali, ela segue, como que você vai ver que não tem o dispositivo correto, então, não tem jeito. Vou jogar com uma mão aqui, tem que ser meio, olha, olha o cara aqui, olha, é, não vai ter como matar o cara, porque, eita porra, Deu um headshot lá, o jogo era esse aqui né, então apareceu o cara ali, pá, tem uns, ó, tirava ali o cara, e aí aparecendo aí, só tem os policialzinhos ali, que davam um help, e o jogo era esse aí ó, pra época, você imagina, já tomei um chin na cara. Mas, queria mostrar pra vocês, é isso mesmo, um joguinho aí, uma raridade na verdade né, letal and force, beleza? É isso aí por hoje, se curtiu dá um joinha, e até a próxima, valeu!